Quando falamos em pinta no olho, na imensa maioria das vezes, o paciente está se referindo a uma pinta que afeta a conjuntiva, que é a membrana que reveste os olhos por fora. Existe uma outra pinta que afeta a parte do fundo do olho, mas para ela ser vista, o oftalmologista precisa usar equipamentos especiais. Falando da pinta na superfície do olho, é muito comum a dúvida se essa pinta tem ou não o risco de virar câncer. A boa notícia é que esse risco é muito pequeno, mas pode acontecer. De maneira geral, as pintas aparecem no final da infância e na adolescência, ficam mais pigmentadas e podem crescer um pouco nessa época, mas no adulto não é esperado que as pintas cresçam. Dessa maneira, se você tem ou conhece alguém que tem uma pinta na superfície do olho, essa pessoa tem que procurar um oftalmologista. O oftalmologista vai examinar a pinta e documentar. Normalmente, uma fotografia especial basta. E dessa maneira, acompanhar o paciente. Se em algum momento tiver a suspeita que a pinta está mudando ou crescendo, ela deve ser removida. A pinta que cresce pode ser um tumor chamado melanoma. E o melanoma pode espalhar pelo corpo e ameaçar a vida do paciente. Por isso, a importância de acompanhar essas pintas e, apesar da boa notícia de que é incomum que elas cresçam, uma pinta que cresce deve ser tratada assim que possível, dessa maneira, fazendo o diagnóstico e curando o melanoma e diminuindo o risco da visão e da vida do paciente ser ameaçada.